Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O mês de junho nos traz umas festividades populares que nos ajudam a ver também as consequências da nossa vida cristã. Nessa segunda-feira, dia 21, São Luís Gonzaga. Nos faz pensar muito a carta que ele dirigiu à sua mãe, que está na liturgia das horas, com relação à sua atitude de jovem e ao mesmo tempo de alguém que tem todo um desapego. E não só isso, como também a sua preocupação de cuidar dos enfermos que estavam na época ali contaminando a tantas pessoas na peste que ele foi ao encontro e acabou também morrendo devido à contaminação. Mas, padroeira da juventude, jovem destemido, com coragem, vivendo a vida cristã, com radicalidade, servindo aos necessitados da época. Muitas vezes nós, levás por tantas questões, acabamos não aproveitando esses grandes exemplos para nós. E no próximo dia 24, já com as primeiras vésperas, dia 23, a natividade de São João Batista, uma outra festa popular, muito popular no Nordeste também, grandes festas. Infelizmente, sabemos que neste ano, devido à pandemia, essas questões de aglomeração, ainda não podemos estar te abusando. Mas, no entanto, olhando para uma festa que é quase que extraordinária. Porque, normalmente, a festa dos santos, nós celebramos o dia da sua morte, que é o Vere Dias Natales. Ou seja, o verdadeiro dia do nascimento, é o dia que nascemos para a eternidade. Mas, se tem a festa do nascimento de São João Batista, porque, segundo a tradição, ele já foi purificado no ventre de Isabel, quando Isabel visitou Maria. A criança, justamente, já no ventre de Isabel, estremeceu ao anunciar que estava chegando Jesus Cristo, ali no seio de Maria. Portanto, celebramos o nascimento de São João Batista, com grandes festas. E, para ver também como a igreja tem uma grande influência, em vários aspectos, também, na cultura. No hino de vésperas, tanto as primeiras vésperas, como das segundas vésperas de São João Batista, da natividade São João Batista, nós temos ali, dali se retirou as notas musicais. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Mesmo em português, fizeram uma tradução muito boa, que dá para você, a gente vê, na primeira estrofe do hino das vésperas, justamente, as notas musicais. Vem, justamente, do hino das primeiras vésperas, ou segundas vésperas, e segundas vésperas, de São João Batista. É só procurar, justamente, vai verificar, que as primeiras letras de cada uma das linhas, é do, ré, do, si, sonora, re, sol, canto. E assim vai, né? Começando com do, vai até, realmente, o si. O si é São João, né? Que no latim não tem o j, até o i. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, vivamos intensamente o exemplo dos santos, ou, então, profetas como João Batista, e, ao mesmo tempo, a igreja é presente, também, na cultura, na sociedade, dando boas ideias, fazendo aquilo que é de bom no ser humano, vira à tona. É muito importante isso, que as coisas boas venham à tona, que tragam, realmente, as virtudes, as coisas bonitas, o belo, que vem à tona. Sabemos que a beleza vem ajudar, ajuda o mundo, ajuda as pessoas, ajuda, também, na evangelização. Justamente, aí, né? Que nós possamos ver, justamente, essa via pulcritudines, né? Aí, da beleza, dentro da nossa caminhada como igreja, daí vem todas as pinturas, arquiteturas, etc, a história, e mesmo as músicas, né? Mesmo as músicas em relação à igreja. Portanto, vivamos intensamente esse tempo, mesmo sem poder ter grandes atividades, mas com profundidade, aprofundando tantas belezas do Senhor. Vivemos, nesse final de semana, o 12º Domingo do Tempo Comum. E a Palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, me faz lembrar aquela celebração do Papa Francisco na Praça de São Pedro, sozinho, quando, na pandemia, ou seja, no ano passado, ou seja, quando, justamente, ele celebra sozinho na Praça de São Pedro, e aqui fala da tempestade, né? Ou seja, no Evangelho de Marcos, fala que Jesus fala, vamos para outra margem, despediram a multidão, levaram consigo como estava na barca. Havia muitas outras barcas com ele, começou sobre uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram, mestre, estamos perecendo, estamos morrendo, se tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que só estão medrosos? Ainda não têm desfé? E esse mesmo trecho nós podemos também ficar olhando e cotejar com a primeira leitura desse domingo, a leitura do livro de Jó, que Jó está reclamando um pouco das suas coisas, vendo quem está aqui, mais do que Jó, os amigos de Jó, falando sobre que ele sofreu, perdeu todos os bens, perdeu toda a família, ainda ficou doente, e a resposta de Deus. Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do meio materno? Quando eu estava nas nuvens por vezes, e névoas espessas por faixas, quando marquei teus limites, e coloquei portas e trancas, e disse, até que chegarás e não além, a que cessa a arrogância das tuas ondas? Ou seja, quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quem colocou ordem nisso tudo? Ou seja, diante de tudo aquilo que Jó estava passando, aparece justamente a palavra de Deus, para os amigos de Jó, que reclamavam de tudo aquilo que estava acontecendo, para falar do Senhor presente na história. Caríssimos amigos e irmãos, muitas vezes nós nos perguntamos, onde está Deus? Diante de tantas situações de dor, de sofrimento, mesmo agora a pandemia que nós estamos vivendo, ainda levará um tempo para terminar tudo isso, onde está Deus? Diante de tantas situações, nós sabemos que justamente Deus está presente na história, na vida de cada um de nós, mas ao mesmo tempo, Ele não usurpa aquilo que o homem tem que fazer, Ele está presente na vida do ser humano, está junto a cada um de nós, como justamente aparece na cruz, desce da cruz, e nós acreditaremos em você, assim, nós sabemos que você é Deus, mas Jesus não desceu da cruz, Ele morreu na cruz, depois ressuscitou, e está vivo presente no meio de nós hoje. Ou seja, essa presença do Senhor. O próprio Francisco, durante os dias que antecederam, justamente a Semana Santa, algumas reflexões, ele falava também sobre isso, ou seja, a questão de o Senhor está presente, lembrava do Senhor que está presente na nossa vida, na história, junto com Maria, a nossa mãe e a mãe de Jesus, diante das várias situações que passa a humanidade, mas passamos também cada um de nós. agora temos algo bastante diferenciado, que é toda uma humanidade passando por situações diferentes e complexas, por uma tempestade muito grande que se abateu sobre a humanidade, mas também cada um de nós também, ou por erros nossos, ou por maldade dos outros, ou ainda por tantas invejas, quantos de nós não passamos por tempestades que tentavam justamente nos afundar no mar bravio da sociedade e do mundo. Quantas situações que nós passamos. E nós sabemos que hoje, com as mídias digitais, e mesmo com um certo tipo de comunicação que não levam em consideração a verdade, mas sim interesses próprios, quantas vezes tudo isso vai sendo levado adiante e a pessoa quase que vai se afundando. E quantas pessoas que, diante do mundo, perderam a sua fama, foram difamados, inocentemente, devido a interesses e manobras de uma sociedade corrupta, e muitas vezes interesserem em tantas situações. Portanto, nós somos convidados, somos chamados a pensar nessas várias tempestades que acontecem sobre a humanidade, sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre a família. A igreja, quantas vezes tem passado por tempestades, situações que balançam a barca da igreja. Quantas situações que saem, quantos querem se explorar para silenciá-la, para que ela não tenha a moral de dizer as coisas, de ensinar a verdade, porque há interesses para que apareçam outras coisas, para que um outro tipo de ideia, de sociedade, de mundo, apareça, e não aquilo que a igreja ensina, levada pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Eis aí, meus irmãos e irmãs, uma reflexão que pode brotar do nosso coração nesse domingo, quando fala Jesus no meio da tempestade, e mesmo de Jó, a palavra de Deus ali, perguntando quem é que colocou ordem nisso tudo. E nós sabemos que amanhã da ressurreição é a resposta para isso tudo. O Senhor venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal, ressuscitou, está vivo no meio de nós. E é nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós lemos, então, a segunda leitura, ou seja, a segunda carta de Paulo, que é uma continuação da leitura do domingo passado, ou seja, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de tal forma que não conhecemos mais ninguém conforme a natureza humana, mas conhecemos Cristo segundo a carne e já não conhecemos assim. Somos uma nova criatura. Ou seja, somos chamados a ver que Cristo morreu, ressuscitou, por isso nós conhecemos tudo à luz de Cristo ressuscitado. Isso é tornar-se esse novo homem, a nova sociedade, a nova humanidade, que o trecho de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios deixa entrever com muita clareza. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma criatura nova, o mundo velho desapareceu, tudo agora é novo, tudo agora é novo. Passa esse mundo velho, passa o homem velho, passa a mesma nova, uma velha humanidade, se transforma na nova humanidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Peçamos a Deus, meus irmãos e irmãs, que também nós, nesse final de semana, e esse mês de junho, com tantos acontecimentos, festas, reminiscências que nós temos da nossa própria vida, do nosso próprio nascimento, do nosso próprio batismo, da nossa própria caminhada cristã, e como nós podemos cada vez mais e melhor viver a vida cristã, sabendo que passaremos, sim, pelos mais negros abismos, sem temer mal nenhum, pois teu cajado nos dá segurança, seja o seu caminho a conosco, não nos abandona, mas caminha conosco e está presente na nossa barca, como fala justamente o Evangelho. Ou seja, o vento cessou, houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que as pessoas tão medrosas, ainda não têm desfé? Eles sentiam um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Nós vemos que os discípulos tinham que caminhar muito ainda para conhecer Jesus, caminhavam com Jesus, foram chamados por Jesus, mas ainda precisavam de tempo para conhecer que era o Deus conosco. Que nós também, meus irmãos e irmãs, nos perguntemos se nós conhecemos a Jesus como presente em nossa vida, quando passamos pela tempestade, pelos furacões, pelos vendavais, e se nós, como homens e mulheres novos no Senhor, temos dado testemunho de que nele está a vida, de que a última palavra de tudo é ressurreição, é vida nova, é justamente a quem o mar e os ventos obedecem. sejamos homens e mulheres novos, basta aquilo que é o velho, o velho da humanidade, para ressurgirmos, ressuscitarmos como novas criaturas. Bom domingo a todos, Deus abençoe e guarde a todos, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.